Olá crianças, aqui é a Educadora Vida. Eu sou a Verônica Santos e hoje vamos falar um pouco do nosso corpo. Vamos entender algumas partes específicas, como nossos membros superiores e nossos membros inferiores. Os nossos membros superiores são compostos pelo nosso tronco, pelos nossos braços e pelas nossas costas. Os nossos membros inferiores são compostos pelas nossas pernas, pelo nosso quadril, pelo nosso joelho, calcanhares e pés. Hoje, a minha proposta é que possamos brincar um pouco com essas partes que eu disse. Tronco, costas, braços, quadril, pernas, pés. Agora, ao som de uma bela música, vamos nos movimentar, tentando sentir cada uma dessas partes do corpo. Vamos lá? Isso crianças, não deixe de movimentar nenhuma das partes. Tronco, costas, braços, quadril, pernas, joelho e pés. Ah, obrigada por estarem comigo neste dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Beijo, crianças! E aproveitem o final das férias. Até daqui a pouco! E aí E aí E aí E aí E aí